Abrigado em Jesus, lutas não mais temerei. Ele é a minha luz e por ela andarei. A Jesus, meu Senhor, minha vida consagrei. Em meu amor, Redentor, forte abrigo encontrei. Abrigado em Jesus, posso sempre caminhar. Pela senda que conduz ao sublime eterno mar. A Jesus, meu Senhor, minha vida consagrei. Em meu amor, Redentor, forte abrigo encontrei. Abrigado em Jesus, mesmo quando em aflição. Sinto em mim a sua luz, que ilumina o coração. A Jesus, meu Senhor, minha vida consagrei. Em meu amor, Redentor, forte abrigo encontrei. Obrigado. Amém. Amém. Amém.